O que eu quero mais é ser rei Gente, é uma peça super maravilhosa Rei Leão, o musical A história do Simba Desde que ele nasceu até virar rei As músicas foram viradas Os atores foram maravilhosos E eu me diverti muito Tô esperando o que pra ver a peça do Rei Leão? Beijos, tchau!